Diante de tudo que nós estamos vivendo, em relação, sobretudo, ao ensino-aprendizagem, a organização didática pedagógica dos nossos cursos, e considerando, inclusive, o cenário, não só nesse momento, mas o cenário estratégico daqui para frente, do ponto de vista institucional, que poderão ser valiosas para que nós possamos repensar as nossas estratégias diante não só de 2020, mas dos próximos anos. Qual é a sua visão a esse respeito? É realmente um momento de crise, um momento que, num primeiro momento, parece nos desestabilizar, ele gera, sim, uma necessidade de olharmos para o cenário, identificarmos quais são os nossos potenciais, quais são as nossas fragilidades, e agirmos em prol desse cenário que nos faz crescer, e que aquilo que nós enxergamos como potencial, que possa ser ainda mais valorizado, e aquilo que, eventualmente, é uma fragilidade que a gente possa se desenvolver. Então, como eu falei lá no início, nós já tínhamos e temos instalado na universidade a competência técnica dos cursos da Unidade de Educação à Distância, que foi muito importante naquele, e tem sido muito importante em todos os momentos, porque, a partir do cenário em que todos os professores tiveram que migrar do seu contexto conhecido, da sala de aula presencial, todos migraram para um contexto que nem todos tinham uma familiaridade. Então, acessar esse formato virtual com as ferramentas disponíveis, inclusive disponíveis na nossa universidade, e que nem sempre eram exploradas com tanta intensidade, esse foi um ganho bastante importante, esse foi uma descoberta por parte de nós, professores, de que nós temos muito mais ferramentas do que nós costumávamos utilizar, então esse é um ponto importante. Nós também temos um cenário diferente em relação aos nossos estudantes, a gente já vem discutindo isso, que o jovem de hoje tem expectativas, tem uma forma de lidar com as situações e aprender, diferente daquela que nós conhecíamos quando nós éramos, há uns anos atrás, às vezes eu falava de 10 anos atrás, mas nem precisamos ir tão longe. Então, a cada ano os jovens vêm com características diferentes, que também nos exigem olhar e ajustar as nossas ações de acordo com o perfil, de acordo com a característica desses jovens. Então, quando a gente se depara com uma situação diferente, um cenário desafiador e que nos faz refletir sobre ele, automaticamente a gente também se mobiliza e procura descobrir outras formas para tratar e para abordar aquela situação. Então, esse eu diria que foi um grande aprendizado para todos nós, enquanto professores, no aspecto metodológico, mas também no aspecto de interação com os estudantes. porque estar com o estudante na sala de aula, olho no olho, é uma situação. Estar com o estudante diante das câmeras e solicitar que ele abra, que ele interaja conosco, então isso também é um outro desafio. que aí a gente vê o desafio para eles também, estar nesse espaço diferente, que exige deles também uma disciplina diferente, uma organização diferente, para poder acompanhar e desenvolver aquilo que eles se propuseram desde o início, quando escolheram um dos nossos cursos de graduação. Então, é todo esse movimento de acompanhar e perceber o cenário, descobrir as potencialidades, trabalhar com as fragilidades e poder avançar, né? E esse avanço, certamente, a gente já percebe, já vem percebendo pelos relatos dos próximos professores. E quando eu falo desses relatos, é porque ao longo de todo esse período, a nossa equipe, né, do Centro de Inovação Pedagógica, esteve preocupada e sempre dando suporte a esses professores e preocupados com o desenvolvimento de nós, professores. Então, constantemente, há encontros, que são denominados oficinas, nas quais há compartilhamento de experiências, há apresentação de uma nova forma, né, de operar as ferramentas que nós temos disponíveis. E nessa interação, os relatos dos professores são muito positivos também, o quanto que eles valorizam esse momento de estar ali ouvindo ou compartilhando uma experiência. Então, é perceber o quanto que a aproximação e o encontro entre as pessoas, mesmo que seja no ambiente virtual, também é importante. Então, todo esse processo nos faz acreditar que as aprendizagens que esse momento nos proporcionou, elas vão seguir conosco e dando condições, inclusive, de maiores aprendizagens no sentido de flexibilização, no sentido de compreender, né, que se hoje as atividades acontecem de uma forma, mas é para alcançar aquele objetivo. Não é só um caminho que eu tenho, eu posso ter outros caminhos. Então, todo esse processo, certamente, vai contribuir, tem contribuído e continuará contribuindo para a nossa inovação curricular, né, que é um tema também que nos tem mobilizado muito, que desde o início desse processo da pandemia, com essas alterações, e que seguirão conosco, né, ao longo dos cursos e que vai permitir também que nós possamos olhar para os nossos cursos, olhar para os nossos projetos pedagógicos e identificar o que nós podemos ajustar em função dessa experiência que nós tivemos agora. Quero agradecer a você pela oportunidade de nós estarmos conversando, né, é um momento importante, onde a universidade, ela está buscando soluções para uma situação não esperada, e com certeza nós vamos ter grandes aprendizagens, pensando não só no cenário dos próximos seis meses, mas, sobretudo, nos cenários vindouros dos próximos anos, diante da necessidade realmente de nós inovarmos, como você falou, e buscarmos cada vez mais, através dessa inovação, ofertar educação de qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com você. Nossa, foi um prazer, é um prazer sempre poder estar falando, né, a respeito de todo esse cenário que nós estamos vivenciando, da nossa universidade, das pessoas que estão aqui conosco, porque ao longo de todo esse período, um destaque que eu tenho sempre feito é esse, né, que a gente olhe para todas as situações desafiadoras e aprenda com isso. Aprenda enquanto pessoa, aprenda enquanto profissional, e que fiquem, então, essa marca como uma marca de pessoas que, ao serem desafiadas, se superam e alcançam, né, estágios de desenvolvimento maiores e melhores para si, para os outros e no convívio com os outros. Então, realmente, é sempre muito importante esses momentos, e poder compartilhar com as pessoas, e o agradecimento é meu nesse momento. Obrigado.